Notícia de última hora, 13 idosos ficaram feridos após uma colisão entre os carros que eles estavam. O acidente aconteceu na BR-418, quilômetro 17, no famoso trevo do avião, entre as cidades de Nanuque e Serra dos Aimorés. De acordo com a polícia militar, o saveiro seguia para Nanuque e ao acessar o trevo da rodovia bateu no outro carro que seguia sentido até o Flotone. Eles foram socorridos e levados ao hospital da cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri.